Não apenas os astrônomos, mas também as pessoas comuns, experimentam um deleite incrível de todas as novidades que o céu noturno nos transmite. Alguns consideram isso a mais alta demonstração romântica de afeto, dar uma estrela ao seu amado. Mas como devemos reagir a um presente tão incomum? Para começar, vamos ser um pouco mais específicos, e se for... Beetlejuice. Se durante um encontro um cara resolvesse demonstrar seu conhecimento de astronomia, desculpe pelo spoiler, mas provavelmente ele apontará o dedo para a estrela mais brilhante e chamá-la de Ursa Maior. Mas uma das mais famosas e também uma das poucas estrelas que você pode ver tão claramente ao olho nu... Essa é Beetlejuice. É uma supergigante vermelha localizada no ombro direito da constelação de Orion. Aqui, até a garota mais cética pensará, bem, é disso que eu gostaria. Talvez logo seu interesse desapareça, embora porque recentemente os pesquisadores descobriram que a estrela está começando a desaparecer. Parece não ser nada muito interessante, mas uma estrela geralmente desaparece antes de ter uma explosão enorme. Todos os astrônomos estão agora na expectativa do evento cósmico mais colossal. Ao longo de sua história, a humanidade nunca registrou a explosão de uma estrela. Pelo menos, não com telescópios. Já no primeiro século AC, Sima Kian, em seu tratado sobre aparições celestiais, mencionou Beetlejuice. Mas naquela época, tudo o que os pesquisadores observaram foi um brilho amarelo. No segundo século DC, com base nas pesquisas de Ptolomeu, ficou vermelho. Beetlejuice reencarnou não só em cores, mas também em velocidade, que aumentou significativamente a uma velocidade incrível, cerca de 5 km por segundo, que é quatro vezes mais rápido que o do Sol. A razão para isso pode ser que Beetlejuice devorou seu vizinho estelar mais próximo, que era significativamente inferior a ele em tamanho. No mundo do espaço, Beetlejuice claramente não é um herbívoro. E este predador planetário nunca para de surpreender até hoje. Recentemente, os cientistas registraram um novo truque da estrela. Beetlejuice começou a piscar para nós. Então a estrela começou a se esconder de nossos olhos atrás da poeira. E isso significa uma coisa. Testa apenas um pouco de tempo antes da morte do Titã. As estrelas morrem de duas maneiras. Ou elas desaparecem, ou elas geram uma explosão poderosa. E Beetlejuice está se preparando para a última. Isso pode acontecer a qualquer momento, mas na escala astronômica, Beetlejuice explodirá nos próximos 100 mil anos ou em 2022. A explosão de uma estrela tão perto é um fenômeno de supernova para nosso planeta e, mais importante, para a ciência. A última vez que algo assim foi observado por nossos ancestrais foi em 1604. A explosão e formação da supernova de Kepler aconteceram a uma distância de 13 mil anos-luz da Terra, que é 20 vezes a distância de Beetlejuice. Dada a curta vida de uma pessoa e a vida útil em grande escala de uma estrela, pode ser dito sem exagero que você pode pegar um evento como a explosão de Beetlejuice uma vez em... Ahn... Nunca. Quando você será capaz de assistir a uma explosão em grande escala sem medo da morte? Afinal, os cientistas sugerem que Beetlejuice está muito longe de ter um impacto significativo na Terra. Mas lembra como os astrônomos erraram ao prever uma tempestade solar? Era para destruir a Terra em 2012, mas no final nós sobrevivemos. Mas e se dessa vez tudo for ao contrário? Assumindo um final feliz, os cientistas não consideraram cuidadosamente o terrível cenário de eventos? Os cientistas aparentemente se esqueceram disso no passado. Devido à explosão de estrelas, a temperatura da Terra aumentou significativamente. Agora, adicione uma pitada de aquecimento global aqui e ao que parece jogarmos o planeta em uma frigideira quente. Além disso, a explosão irá danificar a camada de ozônio que protege a Terra da radiação solar e cósmica prejudicial. Em um dos cenários, Beetlejuice pode emitir dois feixes poderosos, jatos relativísticos, e eles voarão em direções opostas quase na velocidade da luz. E um deles pode muito bem ser direcionado à Terra. Agora, esse encontro romântico no qual você esperava surpreender a garota com o lindo brilho das estrelas, pode se transformar em um ingresso na primeira fila para assistir ao apocalipse. Há também um segundo cenário para o thriller. Já houve casos em que estrelas se comportaram longe do que os cientistas esperavam. IPTF-1 4HLS não explodiu e continuou a brilhar intensamente por 600 dias e explodiu uma e outra vez. E isso está longe de ser uma piscadela. Está ressuscitando dos mortos. Portanto, essas estrelas são chamadas de zumbis. Mesmo que você tenha cumprido uma grande missão em The Walking Dead, você não será páreo para um zumbi espacial como Beetlejuice. A estrela zumbi vai nos surpreender com seus ataques de radiação uma e outra vez. E isso já vai ser a morte final da Terra, já que planetas zumbis, infelizmente, não existem. A maioria das estimativas ainda tendem a que os materiais ejetados da estrela pela explosão precisarão de 6 milhões de anos para chegar ao nosso sistema solar. Nesse momento, os destroços da explosão serão espalhados. A velocidade da onda de choque diminuirá para 13 quilômetros por segundo e será extinta pela força do vento solar. Mas que tipo de show Beetlejuice preparou para nós no próximo ano? Aqui está um cronograma hipotético para a performance espacial de Beetlejuice, cortesia do Riddle. 2022 Janeiro A humanidade aguarda ainda mais o desempenho prometido do que fogos de artifício de Ano Novo. Mas a estrela ainda é pouco visível devido ao envelope de poeira. Fevereiro O dia dos namorados ainda não viu tantas decepções quanto este ano. Afinal, ninguém jamais beijou sob algo tão romântico quanto a explosão de uma estrela. Março, os cientistas estão secretamente elaborando um plano para acelerar a explosão da estrela. Hipoteticamente, você pode lançar um foguete contra uma estrela com suprimento de oxigênio e carbono. Sua síntese forneceria uma explosão gigante de energia e uma estrela no espaço será explodida, assim como os destruidores de mitos explodiram Ford no meio do deserto. Maio Primeira semana de maio Toda a mídia está alardeando sobre o próximo evento. Casais estão reservando lugares em cinemas ao ar livre, mas ninguém vai assistir ao filme com certeza. Dia X Manhã A estrela começa a pulsar violentamente junto com os corações de todos os observadores. Agora, um encontro com vista à explosão de Beetlejuice. Um espetáculo igual a tudo que os astrônomos já viram juntos. Meio dia No telhado de uma casa, um parque ou apenas uma varanda, você pode ver Beetlejuice de qualquer lugar. Você nem precisa esperar o sol se pôr, porque a explosão será tão forte que poderá ser vista durante o dia. O brilho da estrela aumenta para uma magnitude de 9. E aqui está A explosão Você pode pegar sua alma gêmea pela mão, toque a música dos Pixies, Where's My Mind, e imagine-se como Edward e Marla na cena final do Fight Club. Beetlejuice se torna o terceiro objeto mais brilhante no céu da Terra depois do sol. Noite A estrela continua a brilhar ainda mais forte do que a lua. Esse brilho pode durar vários meses. Talvez no terceiro dia você não olhe para ele com o mesmo entusiasmo, como no primeiro dia. Ou talvez você não consiga se afastar da janela até que Beetlejuice seja extinta. Você vai contar a seus filhos sobre Beetlejuice, como foi o evento mais brilhante da sua vida, em todos os sentidos da palavra. Nesse interim, você tem quase um ano. Para se preparar com cuidado e planejar a data mais inesquecível quando você dirá Vamos olhar para as estrelas. Isso é tudo para você. Quer que eu te mostre Beetlejuice? Aponte o dedo para qualquer ponto no céu escaldante e você definitivamente não irá errar. Aponte o dedo para qualquer ponto no céu escaldante e você definitivamente não irá errar.